o salve galera sábado eu estou na vida do tigre santa teresinha pernambuco e olha aí gente que lugar calmo olha só aí a pequena igrejinha aqui da vida do tigre ali na festa a bodega da minha amiga zélia e essa vila ela pertence a santa teresinha pernambuco e vamos seguir aqui um pouquinho e esse é o canal por pelo sertão mostrando essas pequenas regiões aí do Brasil né você fica conectado aí né olha só gente vamos seguir aqui tem uma imagem aqui a próxima santo sebastião vai tá aí a imagem dele ó a gente tem um lugar pequeno mas você vê que tem uma é uma qualidade de vida tranquila né e o pessoal deixa a cadeira fora da casa à noite um pequeno vídeo do canal por aí do sertão vai e o canal por aí pelo sertão mostrando o inicio do eu sei que a especialidade tem uma imagem na e a pequena Vila do Tigre Sua Teresinha e olha aí gente aí tá aqui tem um casarão antigo olha e esperamos que o pessoal daqui consegue esse casarão já mudaram ali ó gente fantástico você conhecer esses lugares porque olha só esse casarão aqui ó Eita que maravilha hein e é bom né para saúde qual o nome do senhor qual o seu nome Ulisses Ulisses seu Ulisses esse casarão tem mais de 100 né esse casarão foi construído em 1908 Eita já passou de 100 né é pertenceu a quem no começo no começo era de E aí E aí E aí E aí E aí E aí e é muito antigua gente a gente preserva essa história aqui da Vila do Tigre porque é importante bem nesse momento a gente vai sair daqui e você que esteve aqui comigo muito obrigado e mais um pequeno vídeo do canal por aí pelo sertão a gente vai deixar algumas imagens com vocês e aí 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 o que from a casa que é de uma da linha e o primeiro casarão aqui da cidade da Vilazinha não foi esse foi o segundo O primeiro foi de Sebastião Fájo ali Foi, né? Foi Olha aí, gente, informação importante Qual é quem está aqui? Então, o segundo casarão foi construído Ele tinha duas filhas e um filho Eu conheci tanto, conhecia a viúva Como conhecia a viúva Ele eu não conheci mais, não Hoje esse pessoal vive fora, né? Eles vivem fora, né? Esse pessoal Então, gente, até o seguinte Em 1908 Conseguiu aqui a informação É ser o Ulisses, né? É o Ulisses Então, a gente vai sair daqui Você que esteve comigo, muito obrigado E fiquem na companhia do seu Deus Porque onde ele está, nada falta Vou trocar a vida triste da cidade Pela felicidade da vida no sertão Vou trocar a casa de portão, muro e grade Pela simplicidade de um ranchinho Beira e chão Estou decidido Vou voltar viver no mato A vida simples De um recanto adorado Sou do campo Sou um sertanejo nato Quero morrer Onde nasci Fui criado Sou do campo Sou um sertanejo nato Quero morrer Onde nasci Fui criado Vou trocar a vida triste da cidade Pela felicidade da vida no sertão Vou trocar a casa de portão, muro e grade Pela simplicidade de um ranchinho Beira e chão Estou decidido Vou voltar viver no mato A vida simples A vida simples De um recanto adorado Sou do campo Sou um sertanejo nato Quero morrer Onde nasci Fui criado Sou do campo Sou um sertanejo nato Quero morrer Onde nasci E fui criado Onde nasci Onde nasci E fui criado Ou onde nasci Eu se fico criado